Música Música Mãe, me diga uma camada. Bairi, eu falei de uma alemã. Ele me falou uma coisa. Ela me falou que nunca disse... Ela me falou que quando ela sucederá... Quando ela disse... Ela me falou... A CIDADE NO BRASIL 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 Quem é o que quer? Nós somos muito bons. Eu não sei. Vamos ter a casa. Vamos ter a casa. Amanda, o que é que está sendo a casa? O que você está fazendo? Oh! Você não tem que ir embora. O que você está fazendo? Eu sei que você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Você não está falando de uma vez. Vamos, irmão. Ei, não é uma vez. Não há 20 versos. Vamos ler 2 versos. Vamos lá. Vamos lá.